E você, Adriana, o que nos fala das pegadas de Porto Alegre com as suas fotos incríveis? Eu quero levar a fotografia para as escolas, para as crianças começarem a entender o quanto é importante cuidar da sua cidade, porque eles virão depois de nós, né? Então, se conseguir preparar as crianças já para olhar em Porto Alegre como ela deve ser cuidada e apresentada para os turistas, acho que a fotografia vai fazer isso. Muito bom, maravilha. Obrigada. Sempre prestigiando o turismo. Sempre, sempre. Tem turismo na veia? Tem. Que é muito bom. Todos temos, a gente tem mesmo sem saber. É.